O Rei do Funk tem músicas inéditas ainda? Quantas? Então, deixe o gostei e escute essa revelação diretamente do Pet da Leste. Antes do vídeo continuar, por apenas R$2,00, seja membro e ajude o canal a continuar trazendo conteúdos sobre o nosso Rei do Funk. Agora eu gostaria de fazer um agradecimento para o Kaique JK, que ele é o primeiro membro aqui do canal. Muito obrigado mesmo, Kaique. Obrigado de coração, você não sabe o quanto que está me ajudando. Tem muita música para sair ainda, essa Aprender a Voar aí não é nenhum nome dessa música, tá ligado? É outro nome. Mas fora essa, tem mais umas 18 ainda, mano, inédita, tá ligado? E só estamos organizando a sequência, que essa daí vem primeiro, né? Essa daí vai ser a próxima que vai sair dele, inédita. A última foi para a queda de escola e agora vai ser essa. Mas depois dessa tem mais um monte pesada, mano. Pode falar para o pessoal ficar tranquilo que tem mais uma pancada de música que a gente vai soltando lá no canal da Leste UFC, na medida do possível. Para até também não só soltar as músicas, né? Fazer um trabalho legal com a música. E todas elas já estão sendo trabalhadas já. E vai vir tudo com videoclipe, né? Vai ser da hora, vai ser legal. Uma vez o pessoal que tem surpresa. O que você achou do vídeo? Deixa o gostei, comenta o que acharam. Se é novo, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora faz assim, ó. Clica no próximo vídeo que está passando aí na tela para vocês, tá bom? Eu sou Michel Mota e até mais.